Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com a nova Timor-Leste, que deve acontecer durante a Semana e de Aném. Hoje, a mística para receber a notícia com a nova Conta Geraltina Rio-Rua, Sena Loura, Sencia, o Governo continua a cometer lapso. No nosso Ministério da Educação e Juventude no Desporto suspende a atividade de aprendizagem e aposto o fato-me. Tirem aí, te acompanhamos. Bancara Sintra descobre a Conta Geraltina Rio-Rua, Sena Loura, Sencia, o Governo continua a cometer lapso, não é que acontece na Rio-Rua, Sena Loura, Sena Loura, Sena Loura. Deputada bancada CNRT Teresina Viega Sato declara a Saone e a minha intervenção e a discussão Conta Geraltina Rio-Rua, Sena Loura, 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 Sena Lour Inclui saldo tesouro batinando em rua Sanulo Recensia, em rua montante com atos rua Recens, lá englova a região administrativa especial do Icusi Ambeno, Ministério Petróleo e Minerais, o Instituto Petróleo no Zoologia Nian. A foi enralou a leitura do relatório Câmara de Contas com a Baconta Geral do Estado de 2019, bancada a CNRT descobre que está em Iraque do Irmã e Né. Ida, parcialmente governo, não entidades relevantes, foi executa 12 recomendações, possui 26 recomendações do relatório Câmara de Contas e a Conta Geral do Estado de 2018. Né, Ratudo, governo, se dá o sério, Radia A não continua a cometer lapso na irregularidade. Rayoa, em final de 2019, acumula saldo tesouro Botebes e a Sira na Conta, total acumulação 253,4 milhões de dólares. Quase equilíbrio ao saldo tesouro do Estado, na B, total 278,1 milhões de dólares. Rayoa, Rayo, Sambara, que é saldo, enquanto o TINANTINAM, obrigado, tem que fotior ao fundo petrolífero, lio rendimento sustentável, ou lio 3% do ILEI-HARUCA. Mais bem, ministro Finanças, Rui Gomes Atetem, governo executa orçamento geral do Estado de Nandirundrua Sanu no Recensia, baseia a lei na recomendação do Câmara de Contas. Execução, alto e regras do regime do ADECIMAL, NB estabelece dotações orçamentais temporárias ou base de dotações orçamentais, o seu orçamento geral do Estado de Batina em 2018. Bem, ir a lei e o orçamento geral do Estado de Batina em 2019 e está a mão na invigor, marca a execução, moço, tu e regas gerais de execução orçamental, não dotações orçamentais, NB estabelece e a lei refere. Portanto, demonstrações financeiras NB apresenta e a Conta Geral do Estado, baseia a agregação da execução orçamental em regime do ADECIMAL, FULA em janeiro de 2019, e a execução orçamental no regime normal, a rua FULA em fevereiro de 2019, até dezembro de 2019. Conta Geral do Estado, a recomendação de Câmara de Contas, o objetivo é que a informação NB fornece transparente lei. Orçamento Geral do Estado, Batina em Rua, se não nos recencia. O Parlamento Nacional aprova o montante bilhão Ida.R3CIN. Fátima Pereira, Eliu Gayo, GMN. O governo leu-se, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, decide suspender a atividade de aprendizagem e a posto administrativo FATOMEA. Relaciono a equipa saúde NB identifica a transmissão local COVID-19 e a município Covalima, posto administrativo FATOMEA, maquia loron do anulo resenlima FULA, Né, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, a sai despais suída, onde suspende a atividade de processo aprendizagem e a posto administrativo refere. Despais unes e MN acessa, Rússia Ministério da Educação e a sexta semana Né. Objetivo, se suspensão atividade de processo aprendizagem e a posto administrativo FATOMEA, tambarei a número caso COVID-19 NB sempre aumenta e a posto administrativo refere, se loron baloron, inclui a lo prevenção da comunidade educativa Sira. Suspensão provisória e a posto administrativo FATOMEA, Rússia Ministério da Educação e Juventude no Desporto, a sai baseado a decreto-lei número SINULU RESCENTOLU para Rui ou Rua SINULU RESCENCIA. Túrdados do seu centro, integrados gestão crise e a loron Rua NULU RESCENLIMA, fulam, e o total caso positivo COVID-19, NB identifica e a posto administrativo FATOMEA, AMUTOKHITU, Xenia Fernandes, XEMEN. O Parlamento Nacional preocupa estudantes Sirees Traseiros também avisa no passaporte Mate. Preocupação que transmite o deputado Abel Pires e a plenária semana. Representante povo, se bancar da PLPN e o governo, a total atenção também a estudante Timor-Ambara que é estrangeiro, não a visa mate não é com a multa também difícil para ser a torre nova. O setor de educação, senhor ministro, preocupa-se com a estudante. Por exemplo, na Indonésia, a gente tem que ser a visa mate, visto mate, mas a gente tem que ter passaporte de mate, mas a gente tem que ter passaporte de mate, mas a gente tem que ter passaporte de rupiah. E agora, se a gente tem que ter tratamento de passaporte de fome, viajar no risco de têbis, carontan, e depois torre a tambua e susar. Também tem horário até o local, não é a certeza. E a situação é difícil, o governo tem que ter solução de nossa extraordinária. O serviço é que tem a embaixada, tem a educação, mas a gente tem que ter passaporte de mate. Se a gente tem a aplicação, a gente tem que ter e-mail, mas a gente tem que ter pedido, o ministro de Justiça, se a gente tem que ter passaporte de fome, se a gente tem que ter uma condição extraordinária, se a gente tem que ter uma dita, não é o processo normal. Além do chefe bancada PD, deputado Antônio da Consensão Calohan, a nossa reforça, estudante hiracni, a sua dificuldade, e hoje, lhe olhou com o passaporte e o visa, não é a seco. Estudantes, maioria, não é a minha carreira, não é a minha carreira, porque a situação não é já há mais de um ano. E lá, hoje, também, a culpa, o passaporte não é mate, o visto não é mate. A minha carreira, a nossa reforça, não é a minha carreira, a minha carreira, o senhor deputado Abel Pires, a gente tem que ter medidas, ministro da Educação, ministro da Justiça, ministro dos Negócios Estrangeiros, tem que ter medidas alternativas. Também, agora, na lockdown, a gente tem que prevenir, a gente tem que ter reentradas, hoje, não é a minha carreira, a gente tem que ter solução, a gente tem que ter passaporte, mate. Da da unha, estudante timoruan, que é estuda e estrangeiro, composto do seu bolseiro, no nombor seru, hamuto quase rihun lima. Fatima Pereira, Elugayu, Zemen. A tesegura em morroquo vacina COVID-19, Sames Sussu Edetel, a total atenção balinha eletricidade e área Kampungalor. Diretor Sames Santana Martins, a tua informação, na jornalista Sira, sexta semana. Santana recomenda em detalhes a total atenção balinha eletricidade direção Kampungalor, no nebel e assegura em morroquo vacina COVID-19, no tempo badak, seto e timor-leste. Com nova preocupação eletricidade, durante a minha questão ela, também é que a minha cidade, a minha comunicação vai Ortona Bar, mas a minha comunicação vai ouvir, a minha comunicação vai viver a carreira, agora, e de ter as mais a atenção, e manuten em se ver, patience, depois que é o Advone. A gente tem que fazer o esforço máximo. 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 A gente tem que fazer. A gente tem que fazer o esforço máximo. 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 Também é muito o direito do programa Sesta Basica Refere. O Partido Sesta Basica Recomendou-se, mas não é o contrato para o Partido Sesta Basica Refere. 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 O Partido Sesta Basica Refere.